Sojo só queria estar em Salvador Pra dançar sem parar só com o som do tambor E sentir o que só ele faz no coração Mas hoje eu só queria escutar uma canção Do Caetano, do Gil, pra poder me amalabar Na imensidão das águas desse som Mas hoje eu só queria abrir os braços e voar Esparramar um azul sobre a plantação Ter o melhor que a vida possa me dar E ver aquela mulher vir correndo me abraçar Vindo, vindo um pouco, mãe, um pouco, filha E ser um indivíduo em sua trilha E o seu convívio E ver a alegria de viver todo dia Não quero uma canção de amor Quero carnaval e rebreiom Na rua até a lua Vim buscar o sol Não quero lágrima ou não Eu quero choro Jorge, bem choro Na rua até a lua Vim buscar o sol Na, 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 na Se hoje eu só queria estar em Salvador Na dança sem parar só com o som do tambor Sentir o que só ele faz no coração Mas hoje eu só queria escutar uma canção Do Caetano do Rio pra poder me amalabar Na imensidão das águas desse som Mas hoje eu só queria abrir os braços e voar Barra, marrom, azul, azul, sobre a plantação Ter o melhor que a vida possa me dar Ver aquela mulher vir correndo me abraçar Vindo, vindo um pouco, mãe, um pouco, filha E ser um indivíduo em sua trilha E o seu convívio E ver a alegria de viver todo dia Não quero uma canção de amor Quero carnaval e reveillon Na rua até a lua Vim buscar o sol Não quero lágrima ou não Eu quero um choro Jorge, bem choro Na rua até a lua Vim buscar o sol Não quero uma canção de amor Quero carnaval e reveillon Na rua até a lua Vim buscar o sol Não quero lágrima ou não Eu quero um choro Jorge, bem choro Na rua até a lua Vim buscar o sol Na, 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 na Não quero uma canção de amor Quero carnaval e reveillon Na rua até a lua Vim buscar o sol Não quero saber de tristeza Eu quero um sorriso Não quero ficar na escuridão Eu quero praia Em dia do sol Não quero saber de tristeza Eu quero um choro Jorge, bem choro Na rua até a lua Vim buscar o sol Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Amém.